Bom dia, comunidade! Na paraxá dessa semana, paraxá de Emor, a Torah está falando sobre tudo relativo aos Kohanim, aos sacerdotes que trabalhavam no templo. E a Torah fala que os sacerdotes tinham que estar sempre disponíveis para o templo, não podiam se impurificar, porque no templo era completamente, era expressamente proibido qualquer pessoa, não somente os Kohanim, mas qualquer pessoa que estivesse impuro entrar no templo. E como uma pessoa se tornava impura, quando ela tocava no morto, participava de um enterro e entrava num cemitério, ela se tornava impuro. O que fazia quando falecia um parente dos próprios Kohanim, do próprio Kohanim? Então a Torah fala para nós nessa paraxá que o Kohanim comum, não sumo sacerdote, não Kohanimadol, ele só poderia se impurificar sobre sete parentes mais próximos. Ou seja, se falecesse o pai dele, ou a mãe dele, ou o irmão dele, ou a irmã dele, o filho, ou a filha, ou a esposa, ele poderia se impurificar. Ele poderia ir no enterro, ele poderia ir no cemitério, passe para dar esse cavudo para esses parentes dele. Mas o Kohanim podia ir, por exemplo, no enterro do avô, no enterro do tio, do primo, do sobrinho, não, esses parentes mais distantes, a Torah não permitia ele se impurificar. O Kohanimadol, o sumo sacerdote, nem para esses sete parentes ele podia se impurificar. Por nenhuma pessoa, nenhum parente ele podia se impurificar. Se falecesse o pai dele, a mãe dele, ele não saía do templo, ele tinha que continuar fazendo o serviço dele no templo, ele não participava de nada, do enterro, do cemitério, nada disso, ele não podia sair. Interessante que quando a Torah, ela fala para nós sobre isso aqui, ela fala nem para o pai, nem para a mãe. A Torah já falou que ele não podia se impurificar por ninguém. Por que que a Torah precisava falar nem para o pai, nem para a mãe? Ninguém é ninguém. diz a Torah para nós que tem uma pessoa só, que o Kohanimadol, o sumo sacerdote, podia se impurificar. Para o pai e para a mãe, ele não podia, mas para essa pessoa, ele poderia se impurificar. Quem é essa pessoa? É uma pessoa que se enquadra na característica, na categoria de met mitzvah. Um met, um falecido, que é mitzvah enterrá-lo. Ou seja, se aconteceu uma situação que o Kohanimadol estava andando em algum lugar, estava viajando por algum lugar, uma cidadezinha, um vilarejo, morreu lá um judeu nesse vilarejo, e não tem rebrá, não tem comunidade, não tem nada naquele vilarejo. Tem o Kohanimadol, o sumo sacerdote, que está passando por lá, e aquele judeu que está morto no chão, para essa pessoa, que não tem ninguém que faça nada por ele, o Kohanimadol poderia, não só poderia se impurificar, ele tinha que se impurificar. Ele não podia deixar aquilo ali para trás e fazer de conta que ele não viu. Ele tinha que se impurificar. Met mitzvah, um morto, que é mitzvah enterrá-lo, porque se você não fizer, não vai ter quem faça. E nós sabemos o quão importante que é trazer uma pessoa que falece, pode ser enterrada, com todo o ritual judaico, no cemitério judaico, etc. O que isso tem a ver conosco? Que nós não somos Kohanim, não somos Kohanimadol, não temos o templo. O que isso pode ensinar para nós aos dias de hoje? Diz o Rebbe, numa explicação interessantíssima, ele fala, o que é um morto? O que é um falecido? Um morto que é mitzvah enterrá-lo. O que é um morto? Um morto é um corpo sem vida. Morto é um corpo sem vida, a alma foi embora, não tem vida. Diz o Rebbe, quando você encontra um judeu, que ele está, entre aspas, morto no seu judaísmo, ele não tem vida para o judaísmo. Para ele, sinagoga ou não sinagoga, não diz nada. Tefilim, não tefilim, shabat, não shabat. Uma pessoa que ela morreu para o judaísmo e não tem ninguém que possa cuidar dessa pessoa, não tem ninguém que possa trabalhar com ela, que possa despertar ela, que possa fazer o que tem que fazer, a mitzvah que tem que fazer com ela, até o Coen Gadol, o sumo sacerdote, ele tem que fazer isso aqui. Ou seja, quando nós encontramos um judeu perdido na vida, perdido no seu judaísmo, ele não se identifica com nada. Ele está morto, ele está sem sentimentos, sem energia nenhuma, sem calor nenhuma, sem emoção nenhuma pelo judaísmo. Diz a Torá para nós, deixe tudo o que você estiver fazendo e vai lá e trate daquela pessoa. Mesmo que você seja o Coen Gadol. Ah, eu sou um rabino importantíssimo, eu tenho agora que ensinar uma aula de Talmud para mil alunos. Esquece tudo. Não importa quem você seja, o que você esteja fazendo. Se tiver um judeu que ele está morto, entre aspas, ele está apático, ele está sem vida para o judaísmo, a gente tem que deixar tudo e tentar lá ressuscitar aquele judeu, tentar fazer a mitzvah. Ele é um morto e a gente tem que fazer uma mitzvah com ele. A gente tem que fazer uma mitzvah de trazê-lo de volta, acordá-lo para o judaísmo, dar vida para ele, mostrar quão bonito que é a Torá, quão bonito que é a sinagoga, quão bonito que são as mitzvotas, fazer com que aquela pessoa possa ressuscitar. E mesmo que você seja o Coen Gadol, você não está isento de se ocupar com aquela pessoa. Nessa linha de pensamento, é que o Rebbe mandou milhares de rabinos para milhares de lugares mais distintos no mundo, mais exóticos, mais distantes no mundo, porque lá tinha uma comunidade. Ou talvez tinha algumas famílias só judaicas que estavam zeradas no judaísmo. Não tinha ninguém para ensinar um Aleph Bey, não tinha ninguém para fazer um Kidus, não tinha ninguém para ensinar um Bar Mitz, nada. Falou esses judeus, eles são os judeus que estão mortos no seu judaísmo. Nós temos uma mitzvah, até o Coen Gadol, o maior rabino do mundo. Ele tem que ir lá e cuidar daquela pessoa, trazê-lo de volta ao seio do judaísmo, dar vida para aquele judeu que ele está sem vitalidade, sem emoção, sem empolgação com o judaísmo. Essa é uma missão de todos nós. Por que todos nós? Era o Coen Gadol, era uma pessoa especial, era uma pessoa elevada. Talvez o rabino tenha essa obrigação, mas eu que não sou rabino, talvez eu não tenha essa obrigação. Diz a Torá para nós, na entrega da Torá, Deus falou, vocês todos vão ser para mim um reinado de Kohanim e um povo sagrado. Ou seja, a Torá chama todos nós de Kohanim, de Coen, certo? E nós todos nós temos essa obrigação de pegar aquela pessoa lá, ressuscitar, trazer, resgatar aquele judeu que está sem vida, sem emoção, sem explicação, sem motivação, e a gente tem que trazê-lo de volta para o seio e para o âmbito do judaísmo para que ele possa crescer como nós tivemos a oportunidade. A gente tem que dar essa oportunidade aos outros também. Muito bom dia a todos e muita saúde.